Hoje eu vou te mostrar na prática como funciona o padrão polar em um microfone como esse. Em um microfone condensador, por exemplo, multi-padrão, a gente tem um seletor aqui atrás que a gente pode escolher entre diversos padrões polares. Mas o que é isso e como isso funciona na prática? O padrão polar é o que determina como o microfone vai captar uma fonte sonora. Por exemplo, neste microfone aqui temos cinco padrões polares, e cada um deles tem uma característica diferente que a gente vai ver uma por uma agora. Este que eu estou falando agora é o padrão polar omnidirecional, ou seja, ele captura o som em todas as direções. Como a gente pode ver aqui, alô, eu estou na frente do microfone, na lateral, no fundo, alô, som, é praticamente o mesmo som, alô, som, e, 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 alô, som. Mas se eu mudar o padrão polar aqui para o próximo padrão, é um cardioide mais aberto, ou seja, ele capta aqui nessa região aqui, mas aqui no fundo ele tem um pouquinho de rejeição. Então, alô, aglô, esse é o som da frente do microfone, e, e, na traseira do microfone, na lateral ainda tem som, alô, então ele é um cardioide mais amplo. Agora vamos ver o cardioide. O cardioide vai rejeitar o som na traseira, na parte traseira do microfone, então aqui a gente tem o som dele total, e na traseira dele a gente tem o som reduzido. Alô, esse é o som da traseira, do cardioide, e, alô, som, e esse é o som da dianteira, e como a gente pode perceber, fica muito mais presente. O supercardioide ou hipercardioide, ele vai fechar mais nas laterais aqui, a captação do microfone, mas vai restar ainda um pouquinho aqui na traseira, né? A vantagem disso é que na lateral, como a gente pode perceber, ele praticamente anula o som, alô, esse é o som da lateral, da lateral, da traseira, e na traseira ele volta a ter um pouquinho de som ainda. É bastante útil em palcos barulhentos, em alguma situação de estúdio que você tem algum microfone próximo a alguma outra fonte sonora lateral que você quer cancelar. Por último, a gente tem o figura 8. O figura 8, ele vai ter som na frente e na traseira, e nas laterais ele vai cancelar. Então, esse é o som do figura 8, alô, som, na lateral quase nada, alô, som da lateral, som da lateral, e na traseira ele vai ter o som completo. Na lateral, de novo, ele vai cancelar o som. Então, isso é útil às vezes quando você está gravando um vocal que você quer colocar um à frente do outro, você quer gravar uma voz com uma outra pessoa na sua frente, então pode ser útil em várias situações. Está faltando ainda o Shotgun, que eu vou fazer um vídeo específico sobre ele, mas esses são os padrões polares mais comuns que a gente encontra nos microfones no dia a dia.